Eu não quero ser o centro Eu quero ser um instrumento Eu não quero os presentes Eu quero a tua presença Eu não quero ser um artista Pois outro igual a ti não há Eu não quero ser adorado Não, não, não Eu nasci pra te adorar Eu não quero os aplausos Eu nem mereço isso Eu não quero ser um alto Pois o meu alvo é Cristo Chegou! A felicidade chegou! Boa tarde, moças! Olha o açaí! Tudo bem, moça? Tudo jóia, graças a Deus! Demorou muito? Não, demorou até! Que maravilha! O seu foi no Pix? Oi? O seu foi Pix, tá cartão? Foi Pix! Ah, esses são os melhores Rápido, prático, né? É, muito obrigado moçinha Deus abençoe, tenha uma ótima tarde Deus abençoe Amém! Obrigado, tchau tchau! Tchau! Chegou! A felicidade chegou! Chegou! Olha o açaí! O seu é dinheiro, cartão? Cartão? Só um minutinho, por favor Agora sim, agora sim, a felicidade está quase completa A compradora que eu comei Aqui está moça, muito obrigado Deus abençoe, uma ótima tarde Bom apetite! Obrigada! Valeu, tchau tchau! Um abraço, tchau tchau tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não teve jeito, tá vendo? Olha lá, chuva e sol, não tem jeito, a gente faz assim mesmo, mas não para não, daqui a pouco chega. Chuva ou passa sol, no frio ou no calor, a felicidade chegou. Você chegou, mas não faz tempo? Não, não, acabei de chegar ali, eu nem tinha chamado. Sério? A menina me viu lá de baixo e falou, peraí, concentrada, licença, um minutinho. O seu é cartão? É, só um minutinho. Só dá chuva? Foi rápido, né? É, foi rápido. É porque passa chuva, passa sol, a chuva não me para, a felicidade não para. Moça, muito obrigado, agora está a felicidade completa, Deus abençoe e tenha uma ótima noite, bom apetite, tá? Chegou, aqui está meu brother, a felicidade completa agora. É troco para 50? É que eu disse, troca, ela que não foi no Pix não? Ah, é que ela não mandou troco, é não, mas aí você dá uma perguntadinha. Beleza, sem problema. É isso aí, man, faça chuva ou faça sol, no frio ou no calor, a felicidade não para. Aí sim. Valeu, amém, Deus abençoe, tamo junto. Amém, é nóis. Tchau. 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 Obrigado.